Por iniciativa do ex-deputado Marcelo Cabelereiro, foi concedida a medalha Tiradentes ao desembargador do Tribunal de Justiça, no estado do Rio, Gabriel de Oliveira Zéfero. A solenidade foi realizada no plenário da Alerje, com as presenças de vários magistrados. E o deputado Chico Machado foi quem entregou a comenda. Agradecer o meu eterno amigo, colega deputado Marcelo Cabelereiro, que fez essa proposição na legislatura passada. Infelizmente ele fez, dobrou quase o voto, mas a política é assim. E ele me pediu que entregasse, tivesse a honra de entregar ao nosso desembargador Gabriel Zéfero, essa maior comenda aqui da nossa casa, que é a medalha Tiradentes. Hoje é um dia de homenagear quem, durante muitos anos da sua vida, dedicou ao judiciário em fazer a boa justiça. A justiça que vem para sanear, aquela justiça que vem para reconhecer os direitos daqueles que realmente necessitam de pessoas, como o nosso desembargador no TJ. A iniciativa se deu pelos trabalhos relevantes que foram feitos durante esse tempo todo por esse desembargador. A medalha Tiradentes é uma das maiores honraria do estado do Rio de Janeiro. Então é merecida pontualmente aquelas pessoas que desenvolvem o trabalho no estado do Rio de Janeiro. É o prêmio pelos meus 34 anos de serviço público. Há 34 anos eu sou juiz, em 1990 eu entrei na magistratura. E é o mérito que eu tenho é esse, é 34 anos de serviço público. É isso. O desembargador Gabriel Zéfero nasceu no Rio de Janeiro. É especialista em Direito Processual Civil, graduado pela UERJ e mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Em 87, foi promotor de justiça no estado de Minas Gerais e, no ano seguinte, atuou como defensor público no Rio. Ingressou na magistratura em 1990 como juiz de direito. Coordenou o curso de formação de magistrados por 16 anos na Escola da Magistratura e, em 2007, tornou-se desembargador. Atualmente, preside a 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. É uma trajetória até aqui, né? Uma bela trajetória. Se algum exemplo eu posso dar é esse. É de ter sempre estudado muito, passei em todos os concursos que eu fiz, todos eles. Me tornei desembargador com 46 anos de idade, o que naquela época não era comum. E estou aqui na luta, vou até os 75, só na hora que me mandaram embora. E como ele bem disse, ele faz parte também do Conselho Administrativo do Flamengo. Ele falou que esqueceu de botar isso no currículo dele. Enfim, é uma pessoa que a gente vê aqui pelos amigos, pelas autoridades presentes. A gente vê a qualidade e a importância de um homem como o doutor Gabriel no Tribunal de Justiça e recebendo hoje, nessa noite, a medalha Tiradentes. A gente vê que 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 a